Eu tô aqui no mesmo ponto do açaí da estrada Manoel Urbano, aqui em Manaus, aonde sabe quem veio aqui? Rubinho Barrichello. Todas as vezes que ele vem em Manaus, ele vem aqui no que é açaí. Eu vou botar aí a imagem, que ele aparece, no fundo tem aquela igreja lá, a Assembleia. E essa aqui é a de única comedora de açaí. Eu e o Rubinho Barrichello tínhamos aqui sempre. E aí, eu vou botar aí a imagem pra vocês olharem. Aqui é a cara de leite. Aqui no que é açaí. A galera veio perguntar o que eu vim fazer aqui em Manaus, eu vim palestrar. E aí, eu como sempre, agora venho... Aqui na necrobose. Ó, isso aqui é um açaí natural, meu amigo. Não tem que mais amargo, mas ó, tá uma beleza. Olha aí a igreja lá no fundo. E ele filmou aqui. Ele comeu o açaí sem nada, sem leite, sem nada. Açaí puro. Quem começou a sair, não sai mais daqui. Porque o açaí que roubou o Barrichello deu referência na estrada do Iranduba. É Iranduba aqui ou é o Manéocônio? É o Manéocônio. Quem tá falando aqui é a mãe do homem do sapato azul. É. Amigo do Barrichello. É. O Barrichello veio aqui porque ele que deu o endereço, trouxe ele aqui. E aqui é do Davi, do Zubinho, muito querido, muito estimado. E quando você vem a Manaus, vem aqui no açaí do Davi, da estrada do Manéocônio. É, quilômetro 10. É o ponto preferido do... Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello. É, pronto. Ele não perde quando vem a Manaus. E é verdade esse bilhete. Açaí batido na hora. A besta foi pra onde, menina? A galera veio perguntar o que eu vim fazer aqui em Manaus. Eu vim palestrar. E aí, eu como sempre, agora tenho... Ó. Isso aqui é um açaí natural, meu amigo. É um tequim mais amargo, mas ó tal. Uma beleza. Tá muito gostoso esse açaí, ó. Eu devia lá no marco, não tá batendo. Hum!